É de uma coisa tão aviltante. Isso daí me irritou, foi uma das coisas que mais me irritaram. Pela simbologia. Trocar um pedaço do território do Brasil no Monte das Oliveiras ou na cidade de Jerusalém, por relógio, barra de ouro e diamante. Isso é um patamar terrível. E aí com o Bolsonaro, eu até vou falar uma coisa que mexeu muito comigo, que foi o livro que o Mauro Cid escreveu, eu não sabia. E eu vou até pedir, você quer comentar alguma coisa aqui da China? Bom, deixa eu falar do Mauro Cid, mexeu muito comigo, né? Porque eu acredito que o Brasil deveria mudar a embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Jerusalém é uma cidade sagrada para mim. Para mim, eu considero Jerusalém uma cidade importante, uma cidade que tem uma simbologia muito grande. E uma embaixada é um pedaço do território do país dentro do outro país. Então, a embaixada americana no Brasil é território americano dentro do Brasil. Por isso que você tem. Os marinas, os soldados americanos, fazem segurança ali. Não é polícia brasileira aqui. Por isso que, quando você precisa se refugiar, você corre para dentro de uma embaixada. Porque dentro da embaixada é território de outro país. Você saiu do Brasil. Eu acho que o Brasil, além de ter toda a questão do apoio, do simbolismo, da sinalização, tem um pedaço de território brasileiro no Monte das Oliveiras. Sei lá onde seria a embaixada. Por mim, seria no Monte das Oliveiras. Mas se tem um pedaço do território brasileiro em Jerusalém, eu acho que seria uma bênção para o Brasil. E no livro do Mauro Cid, para minha surpresa, no começo de 2022, a gente já tinha saído, eu estava tocando a minha vida aqui, eu não vi que ele escreveu um livro. Eu não sei se você tem o trecho ali, não sei se tem mais algum slide para mostrar, tem um trecho que até marquei em azul, esse. O militar afirma que a promessa de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, feita no início da gestão, não foi bem recebida pelos países árabes. Esses países árabes que deram um monte de joias, relógios, ouro, diamantes para a família Bolsonaro. Assunto de grande relevância e que gerou desconforto internacional. Se ele trocou... A embaixada brasileira em Jerusalém, por ouro, eu acho que ele... É muito pior do que Saúl, do que o rei Saúl. É muito pior. Esse cara, ele... Ele mexe com... Ele vende o sagrado, ele coloca o sagrado em cima da mesa e por um relógio ele... Se for isso, é de uma coisa tão aviltante, é uma coisa... Isso daí me irritou, foi uma das coisas que mais me irritaram pela simbologia. Trocar um pedaço do território do Brasil no Monte das Oliveiras ou na cidade de Jerusalém por relógio, barra de ouro e diamante. Isso é um patamar assim... Terrível. Eu estava desconfiado. Mas aqui o Mauro Cid colocou no papel. Não que ele trocou exatamente, mas trocou e falou. Tem mais algum ali? Acho que eram esses os slides. Eu não li o livro, nem vou ler. Aqui... A Bíblia, né? Quem abençoa Israel será abençoado, quem amaldiçoa Israel será amaldiçoado. Eu acho que o Bolsonaro vai ser amaldiçoado. Eu acho que Bolsonaro vai ser amaldiçoado. Está sendo, né? Está aí aparecendo um monte de coisa. Vai aparecer mais coisa da família dele. Isso daí... Eu acho que Bolsonaro vai ser amaldiçoado. Vai ser amaldiçoado. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que, por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão. E refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicent Filtro. Novo horário. Às 8 horas. A gente se vê lá. Abraço. Abraço. E aí Música